e aí pessoal que eu fiz né preparei ali um um protetor então fiz em casa mesmo pintei né reparei a pintura como é que eu reparei a pintura processo normal né primer é o primeiro os prime prime aí tinta depois verniz né como é preto é mais fácil de dar um acabamento mesmo sendo profissional né acho que ficou a contenta e eu preparei esse protetor em casa mesmo né eu não estou nada eu tinha já metal em casa um ferro aí do brilho do brilho nessa forma triangular que eu achei que dava um acabamento mais é legal aí para a crosta para não parecer nenhuma coisa feita em casa né e eu vou mostrar depois aí um vídeo dele de como eu preparei ele dobrei mas aí quem quiser preparar em casa cada um faz da sua forma né e ele ficou preso aonde eu prendi aqui nesse parafuso que é original né que suporta pedaleira e esse parafusinho de inox que eu coloquei ali para ficar é parecendo que é de fábrica né então você olhando assim de longe nem parece que foi feito em casa ou que mudou muito a moto né algumas motos né acho que a tenere ela já vem aqui com acabamento em plástico aqui que deve evitar isso esse desgaste tá é eu não vi nenhum relato na internet desse desgaste aí com alguém então pode ser que aconteceu só comigo e uma situação bem específica que foi é chuva areia né bota e eu piloto geralmente não com pé aqui né quando eu tô pilotando um longa distância o pé fica apoiado meio aqui e a parte da bota que tocou aqui então pode ser que anda na cidade nunca vai acontecer isso mas para não acontecer de novo que eu pretendo pilotar na chuva e pretendo pilotar em estrada com terra com areia né eu preparei esse esse protetor e digamos assim né e se ele desgastar é mais fácil eu tiro ele pinto né até com a tinta spray então acaba protegendo mais a moto tá eu já testei já sentei na moto aí e não atrapalha nada pilotar ele tá bem bem rente ali ó ao chassi então não vai tá não vai dar nenhum problema tá enfim quem tiver alguma dúvida aí posta aí comenta também se já teve esse problema tá é comum em moto de trilha você ter esses desgastes assim tá moto de trilha mas na cidade é o uso intensivo né acaba fazendo isso mas na cidade eu nunca tinha visto tá valeu tá galera grande abraço para vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto